Ô cachorra interesseira que não dá mole pro bonde Ela passa, eu mexo, mas ela nem responde Se eu sou o DJ do baile, é tudo diferente, é tudo diferente Ela, 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 ela passa e pula logo e joga o cu na minha frente Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ela quer o patrão e também quem tá de frente Ela quer o DJ Ai, 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 ai Ô cachorra interesseira que não dá mole pro bonde Ela passa, eu mexo, mas ela nem responde Se eu sou DJ do baile, é tudo diferente, é tudo diferente Ela, 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 ela passa e pula logo e joga o cu na minha frente Ela quer o DJ, ela quer o gerente, ela quer o patrão e também quem tá de frente Ela quer o DJ Quando ela passa, eu mexo, mas ela nem responde Se eu sou DJ do baile, é tudo diferente, é tudo diferente Ela, 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 ela passa e pula logo e joga o cu na minha frente Ela quer o DJ, ela quer o gerente, ela quer o patrão e também quem tá de frente Ela quer o DJ O cachorro interesseira que não dá mole pro bonde Ela passa, eu mexo, mas ela nem responde Se eu sou DJ do baile, é tudo diferente, é tudo diferente Ela, 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 ela passa e pula logo e joga o cu na minha frente Ela quer o DJ, ela quer o gerente, ela quer o patrão e também quem tá de frente Ela quer o gerente, 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 ela quer o gerente Obrigado.